Me mata de uma vez Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me torturo E por favor eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Me arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver No lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo É a tortura de amor Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Me arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver No lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor Me mata de uma vez Me mata de uma vez É a tortura de amor É a tortura de amor É a tortura de amor